Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Dênis o Católico. Meu querido e amado irmão, a liturgia da palavra deste domingo que é proposta pela igreja para o nosso crescimento espiritual vem falar sobre o matrimônio e a indissolubilidade do matrimônio. Estamos no 27º domingo do tempo comum. Os dois serão uma só carne. É, vamos dizer assim, o norte para a reflexão deste domingo. Eu queria fazer uma breve oração porque esse tema é muito profundo e é um tema muito polêmico entre as igrejas. Quando eu digo entre as igrejas, eu falo que a igreja católica tem uma posição, a igreja ortodoxa, que se afastou da igreja católica em 1054, tem uma posição e as igrejas protestantes também tem uma posição bem parecida com a igreja ortodoxa e ainda mais liberal para algumas das novas igrejas que estão nascendo. Então, por incrível que pareça, eu debatia no WhatsApp com uma pessoa protestante sobre esse caso, se é permitido o divócio, se não é permitido. Por quê? Existe um grande problema para o protestantismo, que é ver a palavra divócio no texto, principalmente de Mateus 19, e interpretar que aquela palavra divócio, ela está quebrando, ela quebra o vínculo matrimonial, ou seja, ela quebra a aliança matrimonial que os esposos fizeram com os cônjuges, fizeram com o Senhor. Quando na verdade Jesus não está falando do divócio, Jesus está falando exatamente dessa separação, desse divócio, mas em matrimônio falso, matrimônio que não era segundo a vontade de Deus. Tanto é que Jesus vai evocar, ou seja, vai trazer à memória aquilo que foi estabelecido pelo Criador. E as leituras deste domingo é exatamente sobre isso, só que o texto do Evangelho é tirado de São Marcos, capítulo 10, versos do 2 ao 16, ou a fórmula menor, a forma breve, é de Marcos 10, do 2 ao 12. Então nós vamos ler só até aqui, porque depois vem falar as pessoas trazendo crianças para que Jesus abençoasse, Jesus pega uma criança, coloca no meio deles, alguma coisa assim. Mas vamos ficar com a parte que fala sobre o casamento. Então vamos rezar. Vamos ver e vamos mostrar aqui que Jesus não está falando de divócio por causa de traição conjugal, mas por causa de matrimônio falso, matrimônio que não foi um matrimônio segundo o projeto para o homem com relação ao matrimônio, ao verdadeiro matrimônio. Vamos lá. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou, o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. Então, o homem tinha um coração duro, quando acontecia alguma coisa, era incapaz de perdoar. E nessa situação de ser incapaz de perdoar, provavelmente o homem estaria, que eu estou dizendo provavelmente, que não tem texto que comprove isso, provavelmente o homem estaria o quê? Talvez matando a mulher, fazendo coisas com a mulher, que era terrível. Então, Moisés, para evitar, hoje que se chamaria de feminicídio, mas para evitar a violência contra a mulher, Moisés acaba criando uma lei. E o pior, essa lei defendia o homem e não a mulher. Acabou, pela estrutura da época, acabou defendendo o homem e não a mulher. Você lembra, por exemplo, do caso da mulher adúltera, que foi pega em flagrante adutério? É dito assim, os próprios fariseus tentando mais uma vez levar Jesus à contradição e depois pegar Jesus em algum acilado. Eles vão, tomam uma mulher adúltera, levam até Jesus e dizem, mestre, essa mulher foi pega em flagrante adutério. Moisés, a lei, diz que ela deve ser apedrejada até a morte. Veja, diz que ela deve ser apedrejada até a morte. Eu penso que Moisés, quando desejou, quando pensou com a melhor intenção possível de sua época, eu penso que Moisés, quando pensou nessa lei, de que a mulher seria apedrejada até a morte se adulterasse, foi uma espécie de pedagogia do medo. Se vocês fizerem algo desse gênero, vocês vão morrer. E aí a mulher temente, com medo, além de temer a Deus, ainda tinha o medo de ser pega e ser apedrejada. Então, eles dizem, essa mulher foi pega em flagrante adutério. A lei manda apedrejar tais mulheres. Moisés disse isso, decretou isso. E tu, o que dizes? Aí, se Jesus dissesse, não apedreja, iriam dizer que Jesus estaria contra Moisés. Se Jesus dissesse apedreja, iriam dizer, está vendo, ele não é tão bonzinho, ele não é tão justozinho assim, como se tem anunciado por aí que ele é. O que é que Jesus vai? Jesus apela para a dureza do coração deles. Jesus vai dizer, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque todos tinham o coração duro, não queriam perdoar. Mas mesmo tendo pecado, mesmo sendo pecadores. Então, essa lei, acredita que Moisés fez de tudo para tentar salvaguardar a mulher. Mas, na verdade, deu força, fez algo pior, aconteceu algo pior. Então, Jesus, então, disse, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés vos escreveu este mandamento. Então, no entanto, desde o começo da criação, Deus fez o homem e a mulher. Então, Jesus vai aqui puxar para Gênesis, para o desejo do Criador, para o desejo do Pai dele. Então, no entanto, desde o começo da criação, Deus o fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Só aqui, só nessa fala de Jesus no Evangelho segundo São Marcos, a gente já consegue ver que o casamento é indissolúvel, que não tem nada, 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 que separe um casal casado diante de Deus. O sacramento do matrimônio é indissolúvel. Poderíamos dizer que é indelével, só com a morte de um ou de outro. E aí, continua Jesus, mais uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu, Então, Jesus aqui, é claro, que se alguém se divorciar de sua mulher e casar com outra, comete adultério. E a mulher divorciada, se ela se casar com outro, ela também comete adultério. Veja o que diz São Mateus no capítulo 5, versículo 31. Ele vai contrapor o que Moisés havia permitido novamente. Jesus vai contrapor Moisés. Porque Jesus é maior do que Moisés. Jesus é Deus. Moisés era um homem que recebeu a lei de Deus, sim. A lei de Deus vai dizer, não adulterarás. Porém, as pessoas, na sua fraqueza, por causa do pecado original, depois da queda de Adão e Eva, as pessoas, nas suas fraquezas, acabam caindo no pecado. Só que, na fraqueza, ela cai no pecado. Mas, ela não tem capacidade de reconhecer que o outro também cai no pecado. E não tem capacidade de perdoar o outro. E por não ter capacidade de perdoar o outro, os homens, principalmente, que se achavam dono das mulheres, tanto é que, se você for pegar os textos lá, se você for pegar os textos do Antigo Testamento, você vai ver que, lá nos mandamentos, nos 10 mandamentos, a mulher está inclusa como propriedade do homem. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, o touro do teu próximo, o animal do teu próximo, a ovelha do teu próximo, não sei o que do teu próximo. A mulher está como uma propriedade. E Deus, na pessoa de Jesus, do seu filho Jesus, vem mostrar exatamente que ele, Jesus, ele eleva o sacramento do matrimônio a uma dignidade que Deus tinha estabelecido lá no início. Veja, foi dito, aquele que repudiar sua mulher, veja, Mateus 5, 31, foi dito, dito por quem? Por Moisés. Foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele, carta de divórcio. Jesus vai dizer, Eu, porém, vos digo, todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, aqui seria a palavra porneia, e essa palavra porneia, ela tem um significado também de prostituição sexual, aí nisso aí, os ortodoxos e os protestantes, eles vão colocar como sendo adutério, como sendo traição. Aí, veja, Jesus vai dizer, Eu, porém, vos digo, todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, faz com que ela adutere. E aquele que se casar com a repudiada, comete adutério. Então, veja, se a cláusula é, se a cláusula seria traição conjugal, e de acordo com Mateus 19, segundo a mentalidade de muitos, Mateus 19, 9, que estaria permitindo o homem se divorciar e casar com outra pessoa, por causa do adutério, então Jesus estaria quebrando a indissolubilidade do matrimônio. Porque, veja, compreenda, em Marcos, versículo 12, como a gente leu aqui, Marcos 10, 12, veja o que é dito. Vamos ao 11 e o 12 para entendermos melhor. Jesus respondeu, no versículo 10, em caso os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto, sobre o divórcio. Então Jesus respondeu, Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, comete adutério contra a primeira. Jesus está dizendo aos apóstolos. Versículo 12, E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adutério. Então, Jesus está dizendo que se alguém se separa e casa com outra pessoa, está cometendo adutério contra a primeira. Aí no versículo 31, versículo 32, do Mateus 5, vai dizer o seguinte, Eu, porém, vos digo, todo aquele que repudiar a sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, segundo os protestantes, seria aqui, adutério, traição conjugal, aí Jesus diz, a não ser por motivo de prostituição, faz com que ela se torne adúltera. E aquele que se casar com a repudiada, também cometerá adutério. Então, será que aquilo que era capaz, aquilo que era possível, melhor dizendo, somente com a morte de um ou de outro, que era o fim da aliança conjugal, aquilo que era possível, somente com a morte, agora está sendo possível por causa de uma traição conjugal? Jesus não está dizendo isso. Esta palavra prostituição aqui, essa palavra prostituição que é usada exceto por causa de prostituição, não tem nada a ver com prostituição sexual ou adutério, traição extraconjugal. Não tem nada a ver, nada. Veja Lucas, São Lucas no capítulo Cadê? São Lucas São Lucas no capítulo 16 versículo 18 veja o que Jesus vai dizer sobre o divórcio. Todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra comete adutério. E quem desposar uma repudiada por seu marido comete adutério. então nós podemos ver que Jesus deixa claro que infelizmente muitos estão deturpando, distorcendo. Se não, meu irmão, se fosse essa traição, se essa prostituição do matrimônio fosse traição extraconjugal, Jesus estaria dando dois motivos pelo qual o vínculo matrimonial poderia ser desfeito. A morte e o adutério, a traição conjugal. Mas isso não é possível. Jesus não está falando disso no capítulo 19 de São Mateus. Vamos lá para o capítulo 19 de São Mateus. Para a gente não ler o capítulo todo, você começa a partir do versículo 3, porque é onde entra o diálogo de Jesus com os fariseus. Mateus 19, versículo 3. Alguns fariseus se aproximaram dele. A mesma coisa que a gente leu no evangelho deste domingo de São Marcos 10. alguns fariseus se aproximaram dele, dele quem Jesus querendo pô-lo à prova e perguntaram é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? Aqui São Mateus acrescenta essas palavras aqui nos lábios de Jesus por qualquer motivo. Ele respondeu não leste que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher e que disse por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne de modo que já não são dois mas uma só carne portanto o que Deus uniu o homem não deve separar. Veja meu irmão isso aqui olha só Deus é capaz de fazer a união e a separação só Deus em que situação? Através da morte veja a primeira leitura deste domingo mostra para nós essa beleza veja a gente vai voltar aqui para São Mateus está certo? Então a gente só vai voltar para a origem versículo 6 de modo que já não são dois Mateus 19,6 de modo que já não são dois mas uma só carne portanto o que Deus uniu o homem não deve separar. Então veja aqui estamos no versículo 6 de Mateus 19 aí vamos para a primeira leitura deste domingo que isso aqui é bem interessante olha o Senhor Deus disse não é bom que o homem esteja só Gênesis 2 18 ao 24 o Senhor Deus disse não é bom que o homem esteja só vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu e trouxe-os a Adão para ver como os chamaria todo o serviço teria todo o ser vivo teria o nome que Adão lhe desse e Adão deu nome a todos os animais domésticos a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens mas Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele versículo 21 então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão veja então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão aqui já é uma imagem da morte aqui é uma imagem da morte um sono profundo do qual Deus tira uma parte do homem sem que o homem se desse conta que isso tinha sido feito não se deu conta foi tirado dele através de um sono e através desse sono Deus tira uma parte do homem veja quando este adormeceu tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne depois da costela tirada de Adão o Senhor Deus formou a mulher depois da costela tirada de Adão o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão então veja através de um sono que era ali a gente poderia ver como um símbolo como uma imagem da morte através do sono Deus tira uma parte de Adão através da morte Deus tira uma parte de Adão tirou uma parte de Adão e criou a mulher essa parte de Adão que foi tirada através de um sono para fazer a mulher representa também a morte o sono da morte que vai fazer com que uma parte do homem seja tirada ou uma parte da mulher seja tirada e aí aqueles que eram aqueles dois que formavam um deixa de ser um deixa de ser um e agora um cadáver e um homem ou uma mulher então assim como por um sono parecido com a morte Deus tira a mulher do homem também na morte por um sono o sono da morte Deus tira ou o homem ou a mulher do outro separa Deus por um sono separou a mulher de Adão para gerar a mulher tirou uma parte de Adão para gerar a mulher pela morte Deus separa a mulher ou o homem do outro então isso é extraordinário e Adão exclamou desta vez sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne ela será chamada mulher porque foi tirada do homem por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e eles serão uma só carne então aqui nós percebemos que eles serão uma só carne eles não serão duas pessoas ou melhor duas carnes duas pessoas serão uma só isso é um mistério profundo e isso é comparado com o mistério entre Cristo e a igreja então continuando Mateus 19 6 de modo que já não são dois mas uma só carne portanto o que Deus uniu o homem não deve separar só Deus separa um casal unido em matrimônio através da morte quando o homem morre a semelhança do sono que foi posto sobre Adão é tirada uma parte é tirada a mulher quando a mulher morre semelhante sono daquele que foi colocado em Adão a morte é separada o homem e a mulher fica só então o que Deus fez o homem não separa então o homem não tem capacidade versículo 7 eles porém objetaram porque então ordenou Moisés que se desse carta de divórcio quando repudiasse ele disse Jesus disse Moisés Moisés por causa da dureza dos vossos corações vos permitiu repudiar vossas mulheres mas no princípio não era assim então veja no princípio Jesus leva sempre para o princípio qual é o princípio o homem deixará seu pai sua mãe se unirá sua esposa e os dois serão uma só carne e o que Deus uniu o homem não separa aí veja e versículo 9 eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher veja todo aquele que repudiar sua mulher exceto por motivo de prostituição aí aqui as pessoas entendem como traição extraconjugal mas é a prostituição do matrimônio ou seja os matrimônios aí teve um irmão quando eu debatia com ele no whatsapp ele disse não não existia nenhum matrimônio não só existia o matrimônio judeu salomão por exemplo salomão é um exemplo clássico de vários tipos de casamento que salomão fez e qual é o casamento o matrimônio que é da vontade de deus o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua esposa e os dois formarão uma só carne e o que deus uniu o homem não separa só deus pode separar com a morte assim como colocou um sono em adão para tirar de adão uma parte e construir a mulher fazer a mulher criar a mulher assim também pela morte um sono posto pela morte a morte vai colocar um sono e deus é quem permite deus é dono da vida só morre quem ele quer a hora que quer e quando ele quer então esse sono da morte faz com que aconteça de novo a separação entre o homem e a mulher que deus tinha feito lá no início aí ele vai dizer exceto por prostituição então salomão teve vários tipos de casamento davi também teve casamentos né poligâmico se eu não me engano é a expressão que se usasse ou seja casamento com várias mulheres hoje seria poliamor né poliamor né o poliamor estaria em alta aí hoje veja hoje tem o poliamor que é casamento com vários homens ou com várias mulheres né não é permitido ainda se eu não estou enganado não é permitido ainda na constituição né na lei a lei brasileira não permite ainda esse casamento de um homem com várias mulheres ou de uma mulher com vários homens como acontece em outros países do oriente aí aí tem casamento né que querem fazer entre um homem homem com homem mulher com mulher né existe casamentos aí é sei lá pra todo gosto pra todo tipo né no Japão se eu não estou enganado parece que no Japão tem homens casando com mulheres parece com bonecas não sei mas ou seja quando Jesus diz eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher exceto aí Jesus está trazendo uma cláusula uma cláusula feita o pessoal diz ou seja está trazendo uma exceção só que essa exceção não é para a traição conjugal é para o casamento falso o matrimônio falso exceto por motivo de prostituição e depois a outra comete adultério então se Jesus está dizendo se fosse traição conjugal ao invés de casamento falso de matrimônio falso se Jesus estivesse dizendo olha o que Deus uniu o homem não separe exceto a morte mas mas se for uma traição conjugal vocês podem se separar e casar de novo porque as palavras é clara aqui é muito clara as palavras eu vou ler a bíblia NVI protestante NVI bíblia diz tudo NVI São Mateus capítulo 19 versículo 9 NVI ele vai dizer assim eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher exceto por imoralidade sexual eles colocam aquela prostituição que é casamento falso um casamento que está fora daquilo que é a origem do matrimônio está adulterado um casamento adulterado o casamento segundo a vontade de Deus é um homem se unir a uma mulher por isso o homem deixará seu pai e sua mãe se unirá sua mulher e já não serão dois mas serão uma só carne então esse é esse é o matrimônio segundo a vontade de Deus aí se tem um matrimônio falso prostituído uma prostituição do matrimônio ou uma adulteração do matrimônio é possível se separar e casar com outra mulher sem que cometa adulterio porque na verdade nunca foi casado é o que a gente chama de nulidade reconhecer nulo o casamento na igreja católica se você fizer uma pesquisa por aí a igreja católica tem divórcio não tem reconhecimento de nulidade ou seja reconhecer que aquele matrimônio era um matrimônio falso e que nunca aconteceu por n motivos n motivos aí a pessoa vai lá faz um processo jurídico canônico e depois aí é reconhecido nulo casamento reconhecido nulo tem uma pessoa que eu conheço que teve o seu casamento reconhecido nulo e ela casou com outra pessoa normalmente na igreja sem ser adúltera porque tinha se casado com um homem um primeiro então aí eles colocam aqui vou ler de novo Mateus 19,9 eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher exceto exceto por imoralidade sexual e se casar com outra mulher será estará cometendo adultério então veja se for imoralidade sexual a cláusula para permitir um segundo casamento porque é claro se o homem se separar da sua mulher exceto por imoralidade sexual e casar com outra comete adultério ou seja se ele se separar de sua mulher por causa de imoralidade sexual pode casar com outra e não cometer adultério seria isso mas não é imoralidade sexual é casamento é é falso é prostituição do casamento prostituição do matrimônio então tem um trecho do rodapé da bíblia de Jerusalém que é bem interessante sobre isso mas já estamos aí com 27 minutos de vídeo eu vou somente ler não vou explicar o rodapé e aqui ele deixa muito claro o que está querendo ser dito é a primeira parte é a afirmação categórica da indissolubilidade do matrimônio conjugal no versículo na letra A a letra A corresponde aqui a deixa eu ver deixa eu me ver cadê Jesus me ajuda aqui é o rodapé da bíblia de Jerusalém ele vai falar da letra uma letrinha A correspondente ao versículo 6 de modo que já não são dois mas uma só carne portanto o que Deus uniu o homem não deve separar aí comentando o versículo 6 a bíblia de Jerusalém vai dizer assim a afirmação categórica da indissolubilidade do liame conjugal ou seja a indissolubilidade do matrimônio o a letra B que vai falar sobre o versículo 9 que diz e eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher exceto por motivo de prostituição e desposar outra comete adultério aí ele vai explicar aqui dada a forma absoluta das passagens paralelas Marcos 10 11 seguintes Lucas 16 18 e 1 Coríntios 7 10 é pouco verossímil que os três os três Mateus Marcos e Lucas tenham suprimido uma cláusula restritiva de Jesus é mais possível que um dos últimos redatores do primeiro evangelho a tenha acrescentado a fim de responder a certas problemáticas rabínicas discussão que aconteceu entre Rileu se eu não estou enganado é assim que se diz Rileu e Chamaí sobre os motivos que legitimavam o divórcio aqui são duas escolas rabínicas Rileu e Chamaí eu acho que é assim que se pronuncia sugerida aliás pelo contexto versículo 3 os fariseus que chegaram até Jesus 3 versículo 3 de Mateus 19 e que podia preocupar o meio judaico cristão porque o meio judaico cristão o casamento era diferente daquele que existia no meio do judaísmo o casamento judaico cristão é estabelecido é elevado a dignidade de matrimônio por Jesus como era no princípio o homem e a mulher somente e que podia preocupar o meio judaico cristão para o qual escrevia Mateus terceia assim aqui uma decisão eclesiástica de alcance local e temporário como foi o do decreto de Jerusalém referente a região de Antioquia Atos aqui ele vai falar sobre o decreto sobre o concílio de Jerusalém o sentido de porneia orienta orienta e pesquisa na mesma direção alguns querem ver aí a fornicação no casamento isto é o adultério e assim acham aqui a permissão de divorciar em casos semelhantes é o que fazem os protestantes é o que fazem as igrejas ortodoxas e protestantes mas nesse sentido seria de esperar outro termo Moixéia Moixéia para prostituição e adultério seria usado outro termo na língua griga Moixéia e não porneia ao contrário no contexto porneia parece ter o sentido técnico de zenut ou prostituição como se encontra nos escritos rabínicos o qual se aplica a toda união tornada incestuosa em virtude de um grau de parentesco interdito pela lei leia levítico 18 uniões semelhantes legalmente contratadas entre pagãos ou toleradas pelos próprios judeus no caso de prosélitos ou seja pessoas que vieram que se converteram ao judaísmo sem ser judeu deviam ter criado dificuldades no meio judaico-cristão legalistas como o de Mateus quando tais pessoas se convertiam daí a ordem de romper essas uniões irregulares que não eram em suma se não falso casamentos outra solução sugere que a licença concedida pela cláusula restritiva não se referia ao divócio mas a uma separação sem novo casamento que é o mais lógico e o irmão que eu debatia com ele essa semana ele acreditava nisso aqui uma separação sem um novo casamento então não é divócio não é quebra do vínculo matrimonial é apenas um divócio como acontece inúmeras